Seja bendito o nome teu, oh Zana, oh Zana Seja bendito o tão esperado Senhor Seja bendito o nome teu, oh Zana, oh Zana Seja bendito o reino teu, oh Zana Bendito, ele veio conquistar o mar Bendito, seu poder incomparável Bendito, sua graça é sem igual Tinho de louvor, oh Zana, oh Zana Seja bendito o nome teu, oh Zana, oh Zana Seja bendito o tão esperado Senhor Seja bendito o nome teu, oh Zana, oh Zana Seja bendito o reino teu, oh Zana Bendito, ele veio conquistar o mar Bendito, seu poder incomparável Bendito, sua graça é sem igual Seja bendito o reino teu, oh Zana, oh Zana Bendito, bendito, bendito o reino teu, oh Zana Bendito, bendito o reino teu, oh Zana Bendito, o reino teu, oh Zana, 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 oh